Se o cara não vier, e a luta é de caridade, é de preferência doar, se eu ganhar, eu quero que vá pros guris do Ilan, ele pode inclusive escolher a caridade que ele quiser se ele ganhar a luta, ele pode escolher a modalidade, tem algum motivo pro cara não lutar? Só se ele não se importar com as crianças, hein? Não vale o soco na cara, não vale 200 ou 300 mil reais pras crianças, hein? Então o cara desse vai ser prefeito de uma cidade que ele tá cagando pra educação das crianças pobres, então ele não pode ser prefeito mesmo, hein? Renatão, Renatão, ó, deixa eu falar um negócio com você aqui. O pessoal não tava conseguindo mandar, aí mandou superchat, vamos ler quatro, pô, deve ter perguntas, deve ter comentário, aí a gente joga nos seus peitos. Pois é, inclusive eu vou fazer um comentário, fazer propaganda amanhã. Faça propaganda se você quiser. Amanhã eu vou fazer um, como é o nome, podcast, mas é online, com um cara, com um cara que tem a maior rejeição no Brasil, várias pesquisas demonstraram, o cara, Bolsonaro e Lula, tem menos gente que odeia ele do que esse cara. Juntos? Juntou. Juntos. É, Abraham, ah, como é, Abraham Weintraub, já vou falar, esse cara que foi ministro da educação. Já, já, já. Rapaz, é isso, eu queria, eu queria ver. Ó, Monarque não disse que houve qualquer um? Porra, um cara que Monarque tinha que receber, tá morando a 10km dele, porra, um cara que conheceu pessoalmente, todo mundo, conheceu Roberto Jefferson, esse cara desse partido de Bolsonaro, como é o nome do cara? Frequentou a casa desse Valdemar, como é o nome do mundo? Valdemar Brito? Valdemar, da Costa Neto. Da Costa Neto. É isso, conheceu o Bolsonaro, conheceu a família Bolsonaro, conheceu todos os ministros de Bolsonaro, o cara inclusive, bicho, tipo assim, conhecer os ministros do Supremo pessoalmente, não era um cara que Monarque tinha que receber? Certamente. Mas esse cara, por que esse cara não recebe, não deve, não dá, rapaz, ele tá se aputando pra ganhar dinheiro, porra. Mas será que Monarque, será que o Covid chegou e ele não quis ir? Rapaz, ele disse que tá tentando contato e os cara tá sendo ignorado lá, mas os cara moram a um 10km da casa do outro, na Flórida. Por que Monarque? Monarque tá chorando todo dia, que não encontra gente na Flórida, porque uma coisa, você em São Paulo, você aí, ela vem aqui, o cara vai. Agora na Flórida é caro, né, velho, ou não, hein? Quando você foi lá, foi aqui ou foi lá? Foi aqui, porra, foi aqui. Inclusive eu disse a ele, que você vai se fuder, o dinheiro que você tiver no banco você vai perder, e ele deixou 300 mil reais e perdeu, não é isso? Perdeu, mano. Inclusive eu disse, eu vim aqui, porque daqui a seis meses, pode Monarque não tá no Brasil, Monarque tá na cadeia, se fuder, não sei o que lá, ou em asilo político. Não demorou, acho que foi cinco meses e, tipo assim, eu errei por, tipo, 12 dias, não entendi o que eu tô dizendo. Aí 12 dias depois do que eu falei, ele tava nos Estados Unidos, né? Ó, mano, não sei o que tá acontecendo, mas o pessoal falou que tá bugado mesmo. Você vai perder, eu falei, você vai, nunca mais vai monetizar, você vai fuder a vida do coca, de todo mundo que você ficar usando o CPF, e vai acontecer isso, sua conta bancária vai ser congelada, não sei o que lá. Aí o último era dar o cu na cadeia, aí quando chegou na véspera do dar o cu na cadeia, ele saiu, não é isso? Tudo ele foi vendo, pagava pra ver, não é isso? Aí eu digo, olha, o próximo é dar o cu na cadeia, ele não, aí eu vou embora, não é isso? Aí o cara, é aberto, o cara é maconheiro, mas aí não é abestalhado nesse ponto, não é isso ou não, hein? Eu digo, inclusive não vai ter abescorpos. Como é o nome do cara, como é o nome desse brother? QR Code, o quê? O menino do... Do Flow? Não, porque era o bolsonarista que disse que era o cabeça desse negócio, que os caras tão dizendo que ele é o cabeça do golpe do 8 de janeiro, que fez relatórios pra Bolsonaro, o G Martins, Felipe G Martins, não é isso? Felipe, Felipe, sim. O que que tem na cabeça desse cara? Ele vivia de vender conteúdo em rede social. Sim. O cara saiu da rede social, no primeiro turno, não é isso? Acabou o primeiro turno, esse cara sumiu. O que esse cara tava fazendo no Brasil? Qual a perspectiva que esse cara tem? Você acha que a mulher dele vai ficar fazendo visita íntima 20 anos pra ele ou vai se picar? Vai se picar. Ela tá com o dinheiro guardado? Que dinheiro, véi? Esse cara tem o filho de ninguém, tipo, família humilde, não tem herança, não tem mulher, um casamento... Mas esse esquema, Renato. Não tem profissão. Esse cara preso com 30 e poucos anos. Vai sair da cadeia com 50. Calma a vida do cara. 17 anos pegaram, não foi? Não, os que já foram condenados. Esse cara é o cabeça. Ainda vai se foder mais? Os que tomou os 17 anos foi o cara que apareceu na praça, meu irmão. Esse cara tá sendo acusado de seu cabeça. Ele vai tomar quantos anos? Pô, ele vai ficar aos 30, hein? O máximo. Ele vai ser o máximo. Vai ficar o máximo, meu irmão. Ele vai ficar 20 anos preso, não é isso ou não? Mesmo com todas as redução de um terço, de metade, não é isso ou não? Esse cara vai ficar 20 anos preso, não é isso ou não? Vai tomar 30 pra pagar 15, né? Ou 15 e 20. Caralho. Mas aqui no Brasil ele não vai ficar aos 30, isso é fato. Rapaz, vai ficar aos 15 e 20. É, é isso. Tem redução de um terço e de um meio, né? Um terço, não é isso? É. E os crimes que eles estão botando não tem progressão, não tem negócio de semi-aberta, não sei o que, aberta. O cara vai ficar em reclusão integral. Fiança, esquece. Não esquece. E abre escopos. Quem esqueça isso? O quê? E se deixarem ele sair na fiança, ele volta? Não volta. Mesmo que seja a casa do pai e da mãe, vai perder a fiança e se ficar, né? É. Nos Estados Unidos, em vários estados, a fiança é usada, é o prêmio depois pra te capturar. E lá funciona, né? Se você tiver, rapaz, inclusive tem casos, inclusive, que o cara vai preso, ele recebe o dinheiro e vai preso. Do cara, por exemplo, você vai no outro país, que é crime, sequestra o cara, traz e entrega. Você cometeu o crime, você vai responder a porra lá, mas o dinheiro a gente vai ter que entregar, não é isso ou não? Ou não? É. Pelo certo. Comete excesso, você arrombou a casa do cara e tal, deu pau, gente deu pau, gente que não tinha nada a ver e trouxe o cara, beleza. Você cometeu excesso, você vai responder. Agora o dinheiro tem que pagar o cara, ele não entregou o cara ou não? Tem que pagar, tem que pagar. Não botou lá o anúncio? Recompensa. Pô, trouxe o cara, o que aconteceu no meio do caminho pra trás. Aí é outra conversa, né? Isso ou não? Mas o cara tá aqui. Então deve ter. Os Estados Unidos tem um negócio chamado dupla chance, você já ouviu falar isso de direito criminal? Não, nos Estados Unidos. Dupla chance é o seguinte, se você for condenado a matar alguém e você não tiver matado a pessoa, você tem o direito de matar a pessoa. Poxa, gente... Você não pagou? Você não foi pra cadeia pra ter matado o cara? E se o cara não morreu? Inclusive tem um caso clássico no Brasil, dos irmãos Naves. Tinha um primo dos irmãos Naves, que deu um golpe neles e simulou a própria morte, deixando carta, inclusive, dizendo que se alguém matasse, eram os Naves. Botou os Naves na cadeia, roubou tudo dos Naves. Morreu, a maioria dos irmãos morreu de tuberculose, o pai se matou, a mãe morreu. E no final o cara foi lá e matou o cara. Tipo, você acabou a família, acabou todo mundo. E ele foi lá e matou o primo. E ele chegou e disse, rapaz, eu passei 20 anos preso que eu matei o cara, você vai me prender de novo, não é isso ou não? Tipo, meu irmão morreu na cadeia por ter matado esse vagabundo, meu pai se matou, minha mãe morreu sozinha, não é isso ou não? E os caras botaram em preso de novo. Será no Brasil que não tem dupla chance? Foda, meu irmão. Imagina o cara criar uma dessas, não é? Que barril, velho. É foda, o Brasilzão tá top nas leis, né? Isso é antigo, isso foi na época de Getúlio, é bem antigo esse caso. Mas aí você vê que tá top desde lá, então? É, é. É isso, é a mentalidade do... Aqui no Brasil vale a pena ser vagabundo? Há 500 anos a mentalidade do Brasil sempre foi formalista. Formalista, a maioria dos processos no Brasil, eles não são definidos nem decididos sobre direito material, e sim formalidades. Formalidades. Por isso que nos Estados Unidos você pode representar a si próprio, até no Supremo. Aqui no Brasil você vai pra uma merdinha de consumidor de 4 mil reais e você não pode se representar, né? Você precisa de advogado, por quê? Porque você não tá discutindo justiça real, você tá discutindo regra de jogo. E você não conhece a regra de jogo se você não for advogado. De fato. É isso, a discussão não é de... Eu sei do que você tá falando. É isso. É formal, é formalidade, é regra de jogo. A maioria dos processos no Brasil não são resolvidos por quem tem razão, mas por algum aspecto processual, alguma nulidade, né? É foda. Isso acontece nos Estados Unidos também, né? Teve o caso clássico lá do jogador americano, o maior jogador americano da história, que matou a mulher. Todo mundo sabe que matou a mulher, mas ele foi anulada, porque os caras invadiram a casa do vizinho e pegaram a arma do crime, não podia nem mencionar que ele tava no dia, porque a prisão dele foi legal, e nem que achou a arma, então o cara acabou, o julgamento inteiro foi contaminado, né? Como o nome do cara lá é... O jogador de futebol americano, o mais famoso da história, que matou a mulher, ele se safou. Randy Moss. Não, pô, era o cara... O maior, pô. Ele comentava o negão lá, como o nome do cara. É porque na minha cabeça, o maior da história era Randy Moss. Olha o Jay Simpson. Olha o Jay Simpson. Não era o Jay Simpson o nome desse cara? Eu lembro dele, mas não lembro desse caso. Matou a mulher. Depois ele foi condenado por outro crime, mas porque o cara já tava queimado, né? É porque a Aaron Hernandes também deu uns tiros na mulher, e também a Aaron Hernandes foi um dos maiores da história, do Green Bay, tá ligado? Mano, mandaram em dólar o superchat. Tá vendo que moral? Mandou um celta em dólar, porque mandou R$9,99. Dá pra comprar um celta, ainda sobra pra gasolina. Mandou inglês? Tem pergunta aí da galera? Tem, pô. O pessoal mandou superchat pra caramba, acho que não tá conseguindo mandar o Satoshi. O Christian Douglas mandou R$5 aqui, ó. Pergunta pro 3-8-1 sobre o fight contra Kataguiri. Eu sou menor do que Kataguiri. Eu sou mais velho do que Kataguiri. Eu tenho doenças, eu tenho doença que pode ser considerada, inclusive, incapacitante. Eu sou deficiente. Se Kataguiri não aceitar o desafio, escolhendo, inclusive, eu me comprometo a chegar na hora com peso abaixo do que eu defini pra ele. Se ele não aceitar uma luta por caridade, escolhendo a modalidade, seja boxe, jiu-jitsu ou MMA, é porque ele não se importa com os pobres, não é isso? Tem algum motivo pro cara não entrar numa disputa esportiva, não é isso? Não é até a morte, não é nada disso. No máximo, ele vai tomar um pau e deitar, não é isso? Ou não? Se o cara não aceitar uma luta, uma luta, aí o cara, ah, porque você não desafia não sei quem, porque você não desafia de não sei quem? Rapaz, eu só vou desafiar pessoas. Eu só vou desafiar pessoas que sejam maiores, mais pesadas, mais jovens, que tenham condição em vantagem em todos os aspectos comigo, senão é cobardia, né? Eu vou desafiar um cara mais fraco, menor, mais velho do que eu? Eu vou desafiar um cara de 60 anos, 70 anos? Isso é cobardia, não é isso? Isso é cobardia. Isso é cobardia ou não? Eu vou desafiar uma mulher? Você vai fazer tipo o vende boa? O quê? Vem tranquilo. Você vai fazer vende tranquilo? Não, mas vende tranquilo com o Kataguiri, vende tranquilo? É isso, mas você concorda comigo? Você concorda comigo? Você sai desafiando gente idosa, mulher, isso é coisa de covarde ou não? Sim. Ou não? Sim. É isso, o cara é maior do que eu, o cara é mais pesado do que eu, o cara é mais novo do que eu, o cara não tem deficiência física que eu saiba, o cara não tem nenhum problema de saúde que seja considerado incapacitante, ele tem vantagem de todos os aspectos. Então é pra ele vir tranquilo, né? Se ele vir tranquilo, se o cara não vier, e a luta é de caridade, é de preferência doar, se eu ganhar, eu quero que vá pros guris do Ilã, ele pode inclusive escolher a caridade que ele quiser se ele ganhar a luta, ele pode escolher a modalidade, tem algum motivo pro cara não lutar? Só se ele não se importar com as crianças, hein? Não vale um soco na cara, não vale 200 ou 300 mil reais pras crianças, hein? Então o cara desse vai ser prefeito de uma cidade que ele tá cagando pra educação das crianças pobres? Então ele não pode ser prefeito, hein? Renatão, Renatão, só audiência, só audiência, ó, você vai no Flow? Eu fui no Vilela, só no Vilela, eu não sei, a gente gravou mais de duas horas, eu não sei se vai sair meia hora, eu não sei se vai sair meia hora, né? Tem várias coisas ali que com certeza não vai sair, né? Mas você vai no Flow? Você vai no Flow? Você vai no Flow? Vou, pô, tá amacado. Eu vou no Flow dia 16, eu não sei se vai ser ao vivo, eu não sei se vai ser ao vivo. O que vai ser ao vivo? Tem um que a mulher tem 7 milhões de seguidores, porra, eu vou um, acho que é dia 17 do mês que vem, a mulher tem 7 milhões de seguidores, é, Dias, não sei o que lá, Dias, como é o nome da porra, negócio de finanças, Irmãos Dias, né, Irmãos Dias, eu vou no Irmãos Dias, vou no, aquele Ricardo, que faz análise, se o cara é mentiroso, como é o nome, que faz análise, porra, de comportamento de mentiroso. É Boa Ventura, é Boa Ventura, é Boa Ventura, é Ventura, é Ricardo Ventura, vou no Ricardo, vou nesse Irmãos Dias, vou no Marcelão, vou em vários, vou nesse, vou nesse Flow. Vai no Flow, é o seguinte, você quer arrumar a briga? Sim. O Flow, ele faz parte da produção que arruma as brigas. Sim. Fale com o Igão, fala o Léo Lima lá do Sovém Podcast, falou que é você que vai arrumar a minha briga. Já tá pronto o card. Já tá pronto? É o card Bitcoiners contra isentões imorais, não é isso? Tem um card de 12 lutas já, inclusive Alain dos Santos foi desafiado por Janinho de Gentili, e disse, beleza, eu vou, é tal dia, tal hora vem aí, o Dan Gentili deu pra trás, não é isso? Teve isso ou não teve? Já vi isso ou não, é mentira, eu gostei? Ele não tem perfil de brigador. Não é, ele foi desafiado e aceitou, marcando de hora e o cara deu pra trás, não é isso? Essa tem que ser a luta inicial, pra começo de conversa ou não, hein? Claro. Verdun, tem lá, Verdun com brigadeiro e tudo do mesmo naipe, todos tem que ser do mesmo naipe de altura e peso pra não ter covardia, não é isso ou não? E também não pode, um cara que não é lutador profissional, desafiar um lutador profissional, porra, é foda, né? É maluquice. Não, tipo, pode desafiar um cara, a gente viu nesse negócio do bambam, porra, não importa o cara ser maior ou mais jovem e tal, mas se o cara for abestalhado e não for lutador profissional, é foda, é covardia total, é palhaçada, não é isso ou não? Mas cada um saiu com uma milha e meio, essa palhaçada... Não, mas é bizarro, não é, velho? É bizarro, é bizarro. É bizarro. É bizarro. Eu acho que se fizesse, inclusive na eleitoral, todo mundo sai ganhando, porque se o cara vai fazer uma luta, se o cara tá disposto a tomar murro na cara e bicuda pra botar comida na mesa do guri pobre, é porque o cara tem uma condição moral de participar do debate político. Se o cara não tem condição de, se o cara não tem coragem de tomar murro na cara pra colocar comida na mesa do pobre, esse cara tem que ir pra casa e calar a boca, não é isso? É, tu me acha. Ou não? Tu me acha. Vem cá, se Bambam, se Popó te desafiar, se precisar ganhar um milhão e meio, você ia ou não ia? Mas agora... Pois é. Agora. Exatamente, porque qualquer um iria pro seu próprio bolso, não é isso? Sim. Agora, quando você, na hora que você botasse, na hora que você fosse lutar com o Bambam por caridade, é porque você é um cara que pode participar do debate político, você tem motivo pra ter poder, não é isso ou não? Exato, exato. Você tá indo além do que uma pessoa normal vai, não é isso ou não? Exato. Hein? Exato. Pois é. Mas de onde surgiu a ideia? Ele sai na porrada com o Cataguirinha, pede? Não, como foi que surgiu essa conversa? É um teste simples se ele tá disposto a fazer algum sacrifício ou não pela população da cidade. Pela caridade. Pela caridade. Se ele não tiver disposto, ele não tem condição de ser prefeito, não é isso ou não? É simples ou não? É um teste, eu não sei se ele tá disposto, eu acho que é um bom teste ou não. Mas e aí?